Tira o pé do chão! Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coisas... Tu tá escuro aí, bicho, hein? Meu pai é foda, eu sou fodinha, puxa só o olho do beba! Miel Bandes, ou Moral de Baitaba Agora sim, vai! Ei, papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem, ele é o fodinha, eu sou fodão! Ei, papai, nós é coligação, nós ostenta porque tem... Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coisas... Meu pai é foda, ETN gravações, padrão entretenimento, tira o pé do chão! Tá de brincadeira, você que é o fodão, vem da cacipinha, rapaz! Puxa vida, mano! Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas... Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas... Ei, papai, nós é coligação, eu tô aprendendo os passinhos, rapaz, ó! Ei, papai, ei! Ei, papai, nós é coligação, ETN gravações... Uh, rapaz! Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas... Lênção, bala da tenora! E meu pintinho amarelinho... Faz algo! Bota a mãozinha na cabeça pra não perder o juízo e vai até o chão... Vai, vai, vai! Cabeça, cintura, joelho... 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 Puxa o solo, Julio Berbá! É aniversário do seu pai? Ei, rapaz, ei! Biel Bondes, ouro moral de Uba Itaba Bora, Julio Berbá, bora, Julio Berbá! Ei, rapaz, vem! Meu pintinho amarelinho... E cabe aqui na minha mão... Quanto quer comer... A galera vai agachando até o chão, hein? Até o chão, vai! Vai! Cabeça, cintura, joelho... Olha a mãozinha na cabeça! Eita! 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 O pé do chão, chão, chão... Quem tem fé em Deus aí, levanta a mão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Padrões de entendimentos... Rastachou, produções... Fala da minha perdigão, meu rapaz Olha que meu pintinho amalim Cabe aqui na minha mão Quando quer alfiei, empurrar E a galera até o chão, vai, 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 vai Chão, 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 chão Cabeça cintura, joelho Cabeça cintura, tudo tá em tudo, hein, bicho Chão, chão, chão É o que? É a cachaça, é? Cabeça cintura, cabeça cintura Valeu, meu irmão Chão, chão Essa foi o que eu entendi Cabeça cintura, cabeça cintura Vai, vai, chão, 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 chão Puxa o solo, Júlio, vem abaixo Deixa eu baixir, deixa eu baixir Rapaz Lá em São Paulo, quando eu era tenor Andei passando fome, sabe? Mas agora o negócio melhorou um bocado, rapaz Só tô comendo aqui, né, Júlio Beba? É! Só comi a pepe, arroz, sejão e mil Agora estourei Só tô comendo aqui Só comi a pepe, arroz, sejão e mil Agora estourei Só tô comendo aqui 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 Ei, bota o jeito ali Ai, Marcelinha Ô, Marcelinha Só tô comendo aqui Só tô comendo legal, rapaz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Só tô comendo aqui Vai, só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Gatita Ah, rapaz, olha a gatita Chusó, Júlio Beba Miel Gantes Ou Moral de Baitaba Deixa eu baixir, deixa eu baixir Baixir, ó Peraí, vai para a guitarra Tá vendo aquele rapazinho ali, ó Hoje à tarde ele chegou pra mim, rapaz Tem oito dias que eu tô bebendo Falou o que foi, moço Falou Moço Depois que minha mulher chegou na casa E disse que arrumou namorada Eu falei, fudeu O rapaz chegou e falou Como é que tua mulher arrumou a namorada? Hein? Botou o chifre de tu? Bota o chifre de catita Bota o chifre de catita Bota o chifre de catita É, 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 não Vem, veste, 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 veste Por favor, não, mulher Isso me irrita Quem mandou botar O chifre de catita Eita Então o chifre da porra Aí, catita Tu tá lascado, catita Vai, vai, vai E bota o chifre de catita Bota o chifre de catita Ó o sinalzinho do porra Ó E boi Vai E fotochipo, Nicatita E fotochipo, Nicatita E só de novo, é TN Gravações E só de novo, é João Cédez, rapaz E apesar das bagunças que rolou, quem gostou, dá um gritão aí que eu quero ver Ei, rapaz, quem tá comendo água aí, levanta a mão pra ver aí Eu vou sair daqui aos bebês, quem vai sair mais bebê que eu, levanta a mão aí, rapaz Quem comer cachaça é com nós mesmo Não tem esse negócio de pescura comigo, não Como é que tá de muniçoca aí? Tá tendo muita muniçoca aqui, Marcelo? Tá? Eu queria mandar um abração aí pra... Perdeu a bolsinha? Como é que é o nome da... Hã? Alguém perdeu essa bolsinha aqui, com o de laranja Rapaz, tá com cara de ser... Olha Quem perdeu tá aqui, ó Padrão, entretenimento Alô, Roberto, meu parceiro Roberto Daniel Perdigão Viu? Manda abração também pra todo o pessoal aí da casa aqui, tá aqui cheio Tá bonito demais Um monte de mulher bonita Rapaz, quanta mulher... Cadê a mulher solteira? Levanta a mão pra ver Vamos de muniçoca Vai, Jubeba Tira o pé do chão E a muniçoca É uma coisa bonita, rapaz E a muniçoca Lica, 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 lica E a muniçoca Soca, soca Muniçoca Lica, lica, lica Tô só liga, vai, vai Bora, bora Milão Dantes O Moral de Baitaba Essa parola tem uma coisa linda Tu quer dormir de noite Não consegui dormir Anjo, lindo Os anos, chernão Tu quer dormir de noite Não consegui dormir Tira o pé do chão Tira o pé E a muniçoca Soca, soca Soca, soca Soca E a muniçoca Ica, ica, ica Ica, ica E a muniçoca Soca, soca Soca, soca Soca, soca E a muniçoca Ica, ica, ica Ica, ica Puxa, soca, se libera Passei, ó Até aqui Adortou o rei da casa Tira o pé do chão Em nós, tá apaixonado City Aqui Tá em São Paulo Aratenou Aqui Isso Tá me chamando de safadão Tu quer dormir de noite Ali, ó Cês me chamando de safadão, né? Vai Sou bonito no seu pico A muniçoca Ica, ica, ica Opa, ica, ica Tu quer dormir de noite Ica, 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 Ica E amor, e soca, 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 soca Ica, 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 Ica Puxa o sol, me diga bem, pá Essa é da boca E amor, e soca, 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 soca E amor, e soca, Ica, 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 Ica E amor, e soca, 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 soca E amor, e soca, Ica, Ica Puxa o sol, me diga bem, pá Esse barulho, me diga bem, pá Puxa o sol, me diga bem, pá Só porque eu andava, embriagado Sem sentir sem carteira, sem pensar na lera O quarto me parou, e começou com a nojeta top Na caneta, foi top Pega minha coisa, que bota O multa, esse perdão da pôrta Esse perdão da pôrta Só pra moralizar O multa, esse perdão da pôrta Esse perdão da pôrta Só pra moralizar O multa, esse perdão da pôrta Puta, esse perdão da pôrta Puxa o sol, me diga bem, pá Só porque eu andava embriagado Sem sinta e sem carteira, sem presença e sinaleira Uma porta me parou e começou com uma nojeira Foi aquela com a força, foi uma bagaceira Tira o pé do chão Mas pode arrastar com a bunda gostoso Eu vou sem ficar Sarra novinha no grau Vem rebolando menina Oi, oi Sarra novinha no grau Sarra novinha no grau Vem rebolando Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo Vem rebolando Sarra novinha no grau Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo Vem rebolando menina Sarra novinha no grau Eu vou, vai Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo Vem rebolando menina Sarra novinha no grau Vem rebolando menina Vem rebolando menina Vem rebolando menina Dormindo você audience clear Senta de mim, senta de mim! Suspita em mim, Senta De Cris Senta-me-me, perereca Eu duvido você do que se converta Vai congelar a perereca Vai congelar a perereca Eu duvido você do que se converta Vai congelar a perereca Senta-me, vai! Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, senta-me, senta-me Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, senta-me, senta-me Senta-me, perereca Senta-me, perereca Senta-me, senta-me Puxa só, Jubeba Daniel Perdigão, rapaz, meu parceiro Padrão de temperimento, nossa Tá de brincadeira, Valorino Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem empina da bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho E agora se prepare que Maria vai empirabar Empiradinha, empiradinha, empiradinha Eu não enxergo porra nenhum Empiradinha, empiradinha Puxa o sol, Jubeba Miel Dantes, ou Moral de Vaitaba Puxa o sol, Jubeba Ei rapaz, nós ganhavação na... É um furtoso doido, mano, né? É uma joelha Vou cantar, vou cantar Ei, você de rolé com as colega Só com as colega, só de balada A noite foi ficando quente Ficando, fico, tamo junto Bota aí, dizia rolé com as colega Sem gelo, sem gelo, sem gelo A noite foi ficando quente Ficando, ficando, ficando quente Joga baixinho, joga baixinho Miel Dantes, ou Moral de Vaitaba Bota uma sem gelo pra mim que eu tomo Ei, eu não sei como é que Jubeba faz pra aquela menina falar falinha lá Mas eu prefiro o povo de Maceio, o povo de Alagoas, falar na falinha Deixa eu ver A falinha é assim, ó Eu tô num lugar errado Eu tô num lugar errado Eu tô num lugar errado Tira o pé do chão Tira o pé Tá aí, seu palo, ela é de novo, minha lorinha Ei, 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 ei Você, o equipe, os descarados Os desgraçados, a Maria Ei, você de fala com as colega Só com as colega, só de balada A noite foi ficando quente Pode falar, Júlio, meu irmão Pode falar, Júlio, meu irmão Eu vim pro lugar errado O que tá acontecendo aqui Isso é Oi Isso aqui é suru É na casa do seu seca Todo mundo é margem Isso é O O O O O O O Eu preciso de dois cabos a mais de verdade comigo aqui agora Meu Deus quis mulher bonita É essa, meu irmão, exato Agora Senta na Pop 100 O 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 Não vou vir, 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 não vou vir Senna e vira um bumbum Milhão Bandes, o humor áudio vai encarvar Hoje é domingo e tarde Vou no orelhão pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Veracidade com o rei da Cacimim Teve na época do canseiro Que eu sou pura situação Eu só tomo 51 Vai na conta do meu Quem tiver fé em Deus aí Vai tirar o pé do chão Tira o pé do chão Puxa os olhos e não beba Que quem tiver fé em Deus vai sair do chão Tira o pé do chão Foi na palpência, me pina o mumu Pra valver, pra valver, pra valver Pra valver, pra valver, pra valver Pra valver, pra valver, me pina o mumu Bora que eu vou cantar, mãe Eu vou cantar Domingo de tarde, vou no orelhão O palco é pequenininho demais, moça Chama pra dar um rolé Ter a cidade, sou o rei da Cacibinha Eu sou pura aceitação Só perdo 51, mas na conta tem um bilhão Sou rei da Cacibinha, quem torce pro Flamengo Quem torce pro Corinthians, tira o pé do chão Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Deixa bem baixinho, bem baixinho Gosto de todo estado, mas acho que esse é o melhor Quem manda Nidão Focão é o povo de Maceió Eu gosto de todas as capitais, mas acho que essa é melhor Quem manda Nidão Focão é o povo de Maceió Biel Bandes, ou Moral de Baitaba É o povo de Maceió Tira o pé do chão É o povo de Maceió É o povo de Maceió Esse é o melhor O povo de Maceió É o povo de Maceió É o povo de Nascão, pedi pra parar Eu tô legal, tô numa boa, tô curtindo tudo aqui em Alagoa Padrão entretenimento, rapaz, padrão entretenimento Tô no legal, tô numa boa, quem manda ninguém focar É o povo de Alagoa Tô numa boa, tiro o pé do chão Quem ama Alagoa, quem ama Alagoa Levanta a mão, levanta a mão Quem ama Alagoa Parou de novo, parou de novo Quem ama Alagoa, quem ama Alagoa Levanta a mão, tô numa boa, levanta a mão Quem ama Alagoa, bate palma pra esse estado lindo Tamo junto, é padrão entretenimento Robério, Pérdigal, meu parceiro Tamo junto, vamos morar aqui em Maceió, rapaz, tem gente não Olha que Antônio em Alagoa Tira o pé do chão Olha que Antônio em Alagoa Antônio em Alagoa Antônio em Alagoa Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa cachorra que tem dentro de você Solta essa... Ai, 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 ai Oi, 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 cachorro, manda pras cadelas, oi, cachorro Oi, cachorro, manda pras cadelas, oi, cachorro Miel Bendes, ou o Moral de Baitaba Oi, tá ajudando com a erva, velho? Vou cantar, vou cantar Em Paz, na Alpinha, aqui do Baini, eu vou mandar pra erva Na vinha aqui do baile, eu vou mandar pra ela Cadê os cão de graça que quer pegar as cadelas? Cadê os cão de... Canovim, 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 uai, uai Ui, cachorro, uai Sobe cachorrilha Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, vai dançar, moço Vamos, sem, no final, no final, no final Combinado? Bota um do ruim, se vai me descer e bota aí Tá com gelo, moço? Congela Vai na vinha aqui do baile, eu vou mandar pra ela Na vinha aqui do baile, eu vou mandar pra ela Cadê os cão de graça que quer pegar as cadelas? Ui, 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 ui Ui, cachorro, manda pra Ui, cachorro, manda pras cadelas 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 Miel Bondes, o moral de Baitava Eu gostei da alfinha ser tanto Eu gostei da alfinha ser tanto Fica do jeito mulher que eu vou cobrar o caixão Eu gostei da alfinha ser tanto Eu gostei da alfinha ser tanto Fica de quarto mulher que eu vou cobrar o caixão Fica, 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 fica Fica no jeito mulher, que eu vou roubar Fica no jeito mulher que eu vou roubar Na roxa do homens, na roxa da roxa E cá do jeito mulher, que eu vou pular E cá, e cá, e cá, e cá, e cá, e cá, e cá E cá do jeito mulher Os olhos do beba! Deixa eu baixar, deixa eu baixar Chulepe, chulepe, chulepe Chulepe, chulepe, chulepe É assim que a gente mete E na cama Chulepe, chulepe, chulepe Chulepe, chulepe, chulepe É assim que a gente mete E nossa moto é incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juiz e sem noção Tá dando o que falar, tá dando E nossa moto é incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho E sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Chulepe, chulepe, chulepe Chulepe, chulepe, chulepe E é assim que a gente mete E na cama Padrão de temperamentos Miel Mendes O moral de Maitama E tá chulepe, chulepe, chulepe É dngravações, suamusica.com É, vai dançar, calma, meu filho, calma Se não é absurdo, fica aí que eu vou te chamar Puxa o chulepe, chulepe Eita, chulepe, chulepe Lá em São Paulo era tenu, rapaz E nossa moto é incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Vou chamar, moça Sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nossa moto é incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho E sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Chulepe, chulepe, chulepe Chulepe, chulepe E assim que a gente mete E na cama acontece Chulepe, chulepe, chulepe É assim que a gente mete E na cama acontece Chulepe, chulepe, chulepe Chulepe, chulepe, chulepe Lá em São Paulo era tenu, rapaz A voz, te ligado Chulepe, chulepe, chulepe Puxa o sol Gente, quem tem Instagram aí? Quem tem Instagram aí? Instagram, Instagram Vai Miel Bandes, ou Moral de Uba Itaba Se lasco, que ninguém dá gelo nem de um fogão Porque só sofre de amor e só é pisado pelos outros Quem não tem nem amigo e nem dinheiro pra tomar cachaça Eu tô mentindo Quem tá comigo, levanta a mão aí Eu tô tomando um nararada com um copo de vaio Eu tô comendo água, não tô nem azupado Eu tô comendo água com um copo de pitou Eu tô comendo água, não tô nem azupado Quem tá comendo água, ensina o pé do chão O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo e o perfeito Eu tô comendo água, não tô nem azupado Eu tô comendo água, não tô nem azupado Então tô comendo água, não tô nem azupado E tanto você pedir pra eu beijar Eu tô comendo água, não tô nem azupado Eu tô comendo água, não tô nem azupado Eu tô comendo água, não tô nem azupado Salve da Caciminha, rapaz, é o padrão de inteligência E o tempo conserta tudo Ninguém perde por isso O descreve, cansei, bicho O descreve, Dali Dali, Dali Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só tomei vergonha na cara Dói, leva, cheiro De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na minha cara e reza de morar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo? Tira o pé do chão Eu tô tomando uma balada com um copo de pito Eu tô comendo água Eu tô comendo água Tô nem azul pato Eu tô comendo água Eu tô nem azul pato Eu tô comendo água Eu tô comendo água Só não, viu, beba Deixa o baixinho Os meninos tão pedindo pra cantar E canaram aqui, pode cantar? Não? E canaram? Eu vou cantar só uma só que os meninos tão pedindo aqui Todo show, eles vêm no show e pedem, né? Você vai ter que fazer Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Tira o pé do chão Tira o pé do chão E sai da frente, minha surra 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 Humildade, respeito Sem neurose, sem caô O show vai começar Tira o pé U, 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 u Papai chegou A galera do camarote aí A galera do camarote aí Tamo junto Valeu, valeu O papai chegou Tamo junto A galera do camarote aí Foi mal, foi mal Desculpa, viu? O papai chegou O papai chegou U, 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 u U, 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 u Vai, 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 aí, lorinha O papai chegou O papai chegou O papai chegou Puxa o jujube, vai, puxa o jujube, vai Agora vai, 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 vai E a novinha de Alagoas vai quicar E a alvinha de Alagoas E a galera de Alagoas E a alvinha de Alagoas E a alvinha de Alagoas E fae e fae keycan Oi! E fae keycan, fae keycan, fae keycan Mamãe, irmã E fae keycan, fae keycan, fae keycan A co imm ditch são eu obra E cheira, cheira Não fui doido do quintal, encontrei o girassal Mas só eu não tenho, tem que ter voção Miel Bandes, ou Moral de Baitama Joga, joga, joga A mão pra cima, joga a mão pra cima Joga, joga, joga A mão pra cima, chega mais Joga, joga, joga A mão pra cima, chega mais Eu vou se embora Joga, joga, joga Hilari, lariê Olha aqui, lari, lariê Hilari, lari, lariê Eu tô desde o começo do show Querendo saber Peraí, Juro Beba Tô desde o começo do show Querendo saber Qual é a maior torcida de Maceió E eu ainda não É a do Flamengo É a do Flamengo É a do Flamengo Levanta a mão que é do Flamengo É a do Corinthians Flamengo Corinthians Aponta o dedo pro Senhor Jesus Cristo Que tá todo mundo na paz aí Quem tem fé em Deus Aponta o dedo pro Senhor Jesus Cristo aí Bate uma palma pra Deus aí Bate uma palma pra Deus aí Obrigado Alagoas Obrigado Maceió Quem tiver fé em Deus Vai sair do chão agora Vai, vai, vai Vai, vai Tira o pé do chão Milhão Dandes Ou Moral de Baitana Peguei na mão dessa menina E levei ela pra um salão Olha o que aí Ela me disse Vamos dançar um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse Vamos dançar um lambadão E toque, toque, DJ Toque, quer sair do taco na Alô, mas Cadê a toalhinha? Toque a toalhinha, toalhinha Toque pra mim uma toalhinha E toque, toque, DJ Toque quer sair do taco na Toque pra mim uma toalhinha Toque pra mim uma Toque pra mim uma toalhinha Vou tocar as três porque vocês merecem, vou tocar as três Puxa a Muriçoca, vai! A Muriçoca, fica, fica! A Muriçoca, soca, 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 soca A Muriçoca, fica, baixa, baixa, baixa Meu pai é foda, eu sou fotinha Meu pai pega a coroa e eu pego as navias Tira o pé do chão, Marcelo! Pai! Meu pai é foda, eu sou fotinha Meu pai pega a coroa e eu pego as navias Meu pai é foda, eu sou fotinha Meu pai é foda, eu sou fotinha Pede pra parar Infelizmente a gente é obrigado a parar Tem que parar porque com mim mesmo eu ficava até de manhã com vocês Tchau, gente, tchau, tchau! O navio vizinho limpia no bumbum Tchau, tchau! Tira o pé do chão! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!